Fala família, mais um Sepulveda Responde e eu vou responder aqui a pergunta do Tarcísio Lopes. Ele coloca aqui no e-mail o seguinte, Chico boa tarde, poderia ser um e-mail normal, excêntrico, mas eu vou pegar minha primeira moto nesse segundo semestre de 2019 e gostaria de um conselho. Estou entre as motos de 650 cilindradas e sei que você vai dizer para eu ir em uma de menor cilindrada. Mas o que acontece comigo, explico isso tudo para tu perceber minha escolha. Eu sou alto, ele tem 1,80m e minha namorada tem 1,81m. Eu sou pesado, tenho 120kg e ela não é leve, tem 80. Ele dá risada aqui. Tenho a ideia de usar a moto para ir e voltar do trabalho. Nada mais que uns 15km aqui mesmo, aqui em Salvador mesmo. No fim de semana eu não acho que vá fazer muitas viagens, até porque ela trabalha, até porque trabalho final de semana às vezes, remotamente. Fiquei muito apaixonado pela Z650 e pela GSX650F. Mas eu lendo e assistindo sobre duas rodas, sobre as duas... É, sobre as duas... Desculpa pessoal, porque está bem escuro aqui. Deixa eu aumentar aqui a claridade. Peço perdão, tá? É, voltando. Fiquei muito apaixonado pela Z650 e pela GSX650F. Mas eu lendo e assistindo sobre as duas, vi que a Z não é boa para garupa e nem tem manutenção barata. Aí chegamos ao ponto. Por que uma 650 se tu não tem experiência de trânsito com moto? É o que eu sempre falo. É, eu não penso em trocar a moto, ele responde aqui. Eu não penso em trocar a moto tão cedo. Tive experiências com carro e afins que me ensinaram a ser comedido no trânsito. Já fui dono de Opala, Logan, etc. Então entendo que velocidade não é sinônimo de vida longa. Assim eu penso em ter uma moto por uns quatro anos. Eu pesei muito opiniões, atuo inclusive, sobre motos de baixa cilindrada para começo. E vi que não seria meu foco. Fora que não me vejo pilotando uma trail. Eu estou quase que completamente decidido a pegar uma GSX 650F pela mecânica e conforto. Apesar de esteticamente a Z ser uma paixão. E finalmente, depois de tanto blá blá blá, eu te peço. Onde acho que... Onde acho ou se tu pode me dizer dicas de como achar uma boa moto? Vi motos na OLX de 23 a 27 mil. Contudo, não sou uma pessoa que olhe moto e diga se está boa e nem tenho um mecânico ao qual possa levar e ter confiança que vai olhar devidamente. Teria como tu me ajudar nisso? Parabéns pelo seu canal no YouTube. Pode ser clichê, mas teus conteúdos ajudam a muitas pessoas e abrem novos panoramas a outros que estão focados em determinados cenários que não enxergam o quadro geral. Grato, Tarsísio Lopes. Bom, vamos lá? Vamos lá, Tarsísio, vamos nessa. Vamos, Diminion. Toca! Vamos lá, Tarsísio. Eu vou te dar algumas sugestões, tá? A Z650 da Kawasaki é maravilhosa mesmo. É uma moto incrível. Aliás, todas as motos de Kawasaki são incríveis. Eu sou fã da Kawasaki, eu gosto muito dessa marca. Sou entusiasta, apesar de eu nunca tive Kawasaki. Mas eu sei da qualidade das motos. E realmente são motos que inovam o design, né? O design é bem... Transformer. Mas, cara, realmente, dentre as duas eu vou pela GSX-650F, tá? Eu vou nessa aí porque, sem dúvida, é uma moto que tem um motor mais... Na realidade, o motor das duas é tão bom quanto um da outra, tá? Mas eu conheço o motor, esse motor 650, que é o motor embarcado na bandidinha. É o mesmo motor. Pra quem não lembra, eu tenho uma bandidinha, né? É uma 650. É uma GSF-650. Enquanto essa que o táxi está falando é a GSX-650F. Que ela é uma Sport Touring, né? Ela tem uma pegada mais esportiva, mas... Sport Touring. Enquanto a bandidinha é uma naked. Então, realmente, o conforto dela é superior. O motor é bom pra caramba. A moto é um tanque de guerra, não quebra. A manutenção acaba sendo a manutenção aí... Mais em conta do que... Uma Kawasaki, por exemplo. É uma manutenção mais em conta. Mas o conforto, realmente, o conforto da GSX-650F é maior, tá? O banco é mais confortável. É um banco que ele é de partido, mas as... Essa linha bandidinha, essa linha 650F, ela tem um banco realmente bem mais confortável. Mas bem mais confortável do que a Kawasaki. Então, você tá na linha certa. Seu raciocínio é certo. Mas vamos lá, velho. Aí eu vou fazer minha... Vou levantar minha bandeira da segurança. Cara, você, por mais que você tenha experiência no trânsito... E é o que eu levanto sempre, né? Pô, você tem experiência no trânsito? Já conhece? Você dirige carro? Beleza. Você tá pronto pra pegar uma moto acima de 250 cilindradas, acima de 150, 300 cilindradas, beleza. Mas aí que tá. Você já começar com uma moto 650, eu já acho um pouco... Aí é a minha opinião, tá? Eu tenho amigos que começaram como ato mil. Então, é da cabeça de cada um, tá? Não tem certo ou errado. De forma alguma. Não tem certo ou errado. Tem o que é seguro e o que não é. Então, cabe a mim... Orientá-los e orientá-los e dizer que é arriscado. Eu acho perigoso. Que, cara, tudo na vida tem que ser gradativo, né? Você não pode já começar no motociclismo. Aí é o meu pensamento. E já montar uma moto 650, tá complicado, cara. A moto é mais pesada. A moto requer... Ainda mais você indo com garupa. Então, você tem 120 quilos. A tua namorada tem 80. A moto já tem mais de 200 quilos ou quase 200 quilos. É uma moto mais pesada, cara. Querendo ou não. Então, vai necessitar de maior habilidade. Coisa que na moto você não tem. Pelo fato que você nunca ter tido moto. Então, você vai ter que ter uma habilidade. Pra se desvencilhar de alguma coisa. No caso de você ter que fazer uma parada brusca. Você tem que ter experiência, cara. Pra lidar com uma moto mais pesada. É isso que eu tô querendo dizer. Eu sei que é chato, cara. Falar isso e jogar... Botar um balde de água fria na tua vontade. Mas eu tenho que te falar isso, cara. E aí, infelizmente, se eu não falar... Você vai passar por uma situação... Me dizendo assim... Poxa, que realmente você falou uma coisa que aconteceu comigo. Sabe? Que só a experiência com outras motos vai me dar. Uma experiência com motos menores. Então, eu comecei com uma 125, cara. E aí, eu fui subindo. 125, 250 e por aí vai. Mas, já me deu um parâmetro legal. Você começar com uma 125, depois com uma 250. Eu percebi na hora a diferença, o peso da moto. Então, sinceramente, Tarsísio... Eu não recomendo, cara. Eu vou te dizer... Eu te disse, né? A GSE-X650F é melhor mesmo. Pronto. Legal. Mas eu não recomendo, cara. Acho que você vai ter... Você vai correr um grande risco de sofrer um acidente. De gastar uma grana. No caso, no eventual acidente. Até eu, pô. Eu tenho 20 anos de experiência. Oriento vocês. Falo de direção defensiva. Aí, o cara que agora passou por mim pela direita, pô. Eu joguei sete, ele veio buzinando lá, achando que... Que tava de boa. E passou. Mas, se eu fosse um doido, eu já jogava moto. Pronto. Pegou. Bateu. Ferrou. A direção defensiva. Mesmo eu, com os meus 20 anos de experiência, não adiantou nada. Caí de scooter. Caí no óleo. Não adianta. Caí. Me lasquei todo. Ainda tô lascado. Ainda sinto dor no pé. Pra passar marcha pra mim é difícil pra caramba. Sinto dor. Mas, tá melhorando. Mas, mesmo assim, cara. E olha que eu tenho experiência em tudo que eu tenho tipo de moto. Moto pequena, moto grande. Mas, cara. Vá por mim. Não começa com a 650. Não, bicho. Não faz isso, não. Não se coloca em risco à toa, não. Vou te dar uma sugestão. Você que gosta de viajar, gosta de passear. Vai de Twister. Vai de Twister. Pô, tio Chico. Que loucura, cara. Você é louco. O cara tá querendo a 650. Você vai indicando a Twister. Pirote o Chico. Não, eu tô salvando a vida do cara. E ainda mais o bolso. Porque, vamos lá. Pacísio. Um eventual acidente que você cause. Ou caia de moto. Ou tombe a moto. Vamos lá. Tombeu. É o famoso... Cai parado. Hoje tá difícil, viu? Antes eu tava dando a de Moisés. Tava abrindo tudo. Mas, hoje o bicho tá pegando, viu? Mas, vamos lá. Vamos tentando aqui. Vamos de Minion. Abrindo. Bora, galera. Lembrando que aqui na paralela não tem corredor, tá, pessoal? Não tem. As faixas são reduzidas. São mais curtinhas e tal. O corredor é aqui mesmo onde eu tô. É o lugar mais... 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 Acessível pra passar aqui na paralela. Aqui especificamente não tem corredor. A prefeitura diminuiu a distância entre as faixas. Então, tem que ser por aqui mesmo. Tô, Tarsísio. Vamos supor. E que isso não aconteça. Mas, eu tenho que falar. Que você tombe com sua moto. Tombar, né? Você tá lá. Parou a moto. Aí, perdeu equilíbrio. O que quer que seja. Parado e você tomba a moto. Uma GSX 650F, cara. A carenagem dessa moto. É muito cara. Muito cara. Tá. Bota aí. Se rachar um lado, você vai gastar aí no mínimo dois mil reais. No mínimo, cara. No mínimo. Eu tô tirando isso pra minha escuta. Minha escuta... Vocês vão ver o orçamento que deu. Vocês vão ver o orçamento que deu na minha escuta? Ufa, o que é de novo. Tá lindo, viu, meu irmão? Que ano, né? Que ano? Que ano? Tá lindo, viu? Parabéns. Tá lindão. Mais um Fuca. Vocês vão ver o orçamento da Citicom? Quanto é que deu? Só de carenagem. Vocês vão ter noção. Então, a Citicom é uma scooter. Agora, vamos falar de uma Sport Touring? Você vai gastar em dois contos, cara. No mínimo. Se você quebrar uma carenagem dessa. Passar aqui também é a mesma coisa. Você vai gastar uma pá de dinheiro. Ah, mas está no seguro. Será que vai valer a pena pagar a franquia? Não sei. Porque você tombou. Ou até mesmo você, pela falta de experiência que você tem no motociclismo, vai que acontece alguma coisa e você sofreu um acidente. É muito caro, bicho. É muito caro. É uma moto muito cara. Então, a gente tem que pensar também na experiência, em relação a prováveis acidentes que possam acontecer, cara. Então, eu tenho que falar isso. É chato pra caramba. Parece que eu sou o cara, né? O tio chato que fica dizendo, não faça, não faça. Mas não é isso, cara. Porque essas coisas acontecem. Eu mesmo nunca imaginava que eu ia cair de scooter. De scooter, galera. Caí. Veio uma poça de óleo, não vi. Caí. Me lasquei todo. A scooter quebrou. Foi só carenagem, não foi mecânica. Mas saiu caro. Saiu caro pra caramba. A scooter não estava segurada. Eu tomei um belo prejuízo. Então, minha sugestão, Taciso, mas assim, de coração. Até você mora aqui perto. Você é daqui da cidade, né? Você querendo me encontrar, pra eu te ajudar a escolher a moto. Entre em contato comigo no WhatsApp, tá? Eu faço isso com tanta gente no Brasil inteiro. E que eu não tenho contato pessoal. Mas você pode fazer isso e a gente se encontrar. E eu ir na concessionária contigo pra gente. Pra eu te mostrar as vantagens de você ter uma moto mais leve. Uma moto mais barata. Pra começar, cara. E uma moto que vai atender a você e a sua esposa. Ou sua namorada, eu não lembro. Mesmo você sendo um gigante de 1,80m, né? Vocês dois sendo gigantes. Eu vou recomendar sim. E você diz que não gosta de trail. Então, é difícil, cara. Bem difícil. Eu vou te recomendar duas motos. Tá? Duas motos que vão... Vão te dar aí um custo mais... Mais adequado. A primeira é uma Honda Twister 250. Ela atende. Vai atender. Vai ficar um pouco estranho, né? Porque são duas pessoas altas. O ideal é você ter uma trail. Tá? Esse é o ideal. Não tem conversa. Aí você tem uma moto trail. Porque vai atender... Aí, por exemplo, aqui é uma XRE. Eu... Se você topar uma trail, eu lhe recomendo uma XRE 300. Vai atender você legal. XRE zero quilômetro. Tá? 2019. Não tô recomendando antiga, não. Então, recomendo sim uma XRE 300. Se você quiser uma trail. Que é ideal. Vai... Vai... A suspensão vai absorver melhor. Vai atender melhor você e a tua noiva, a tua esposa. Vai ser bem melhor. Mas já que você não gosta, então eu vou te orientar numa Twister mesmo. Você quer uma... Uma... Uma Naked? Vai de Twister, cara. É uma moto mais barata. Vai lhe atender. Tranquilamente. Vai te atender bem. Você vai gastar aí... Acho que... 16 mil reais na Twister. Vai dar tempo pra você aprender. Vai dar tempo pra você ter experiência. Pegar experiência no motociclismo. Experimentar. Até mesmo tombar a moto. Ou sofrer um pequeno acidente. Não vai sair tão caro. A manutenção é muito mais barata. O seguro é mais barato. Vai lhe dar uma boa experiência. Ah, mas é uma moto de baixa cilindrada. Eu vou trocar depois. Troca. Não tem problema. Mas é uma moto com liquidez. Você não vai perder valor na moto, né? A Twister hoje, ela tem um bom valor de mercado. Ela tem um bom valor de mercado. E você vai vender bem. Você pode vender dois anos depois. Fica dois anos com a moto, cara. Vai atender você bem. Vai atender você bem. Do jeito que você quer. Tanto na cidade quanto a viagens esporádicas. Vai dar conforto a você e a sua esposa. A manutenção é mais barata do que a de uma G650... G650... G650F. Bem mais barata. Tá? Seguro, mais barato. A moto acaba sendo mais interessante, inclusive. Então eu recomendo aí uma... Ou uma CB500F. Que é uma naked. Que é do jeito que você gosta. Eu acho que vai atender melhor. É uma bicilíndrica. A moto mais econômica. Então, cara... Vai devagar. Vai devagar. Não pega quatro cilindros agora, não. Vai de bicilíndrica. No máximo bicilíndrica. Eu acho que você vai se amarrar na... Na 650... Na... Eu tô todo atrapalhado aqui falando de... Porque eu tô prestando atenção no trânsito, pessoal. Na... Na 500F. Vai na 500F. Você vai se amarrar. E se você... Agora monta nas duas, tá? Monta na 500F. Que ela acaba não sendo tão confortável quanto uma... Na 500X. Mas atende. Tá? Atende ao seu gosto. Mas... Monta nas duas. Vai na Honda, cara. Quer ver uma sugestão legal? Olha só. A propaganda da Honda, hein? Vai na Motopema, cara. Se quiser eu vou contigo. Vai lá na Motopema. Dá uma olhadinha na Honda. Lá nessas rondas. Nas duas. Na Twister. Motopema. Concessionária aqui em Salvador. Honda. Lá na Dois Leões. Inclusive já fui lá algumas vezes. Eu já fui muito bem atendido lá, tá? E... Vai lá. Testa essas duas. Esses três modelos. Testa a Twister. Testa a 500F. Que é a Naked. E testa a 500X. Eu acho que você vai se adequar melhor. Tanto no bolso. Quanto na... Na... Na ciclística. Vai ser um bom começo. Moto bicilíndrica. No caso da Twister. É que eu... Eu indico a Twister. Tá? Para você começar. Essa que eu indico. Mas se você for muito teimoso, Tassísio. Cara. Vai de 500F. Vai de 500F. É melhor do que você começar com a quatro cilindros. É muito... É muito... É uma moto muito grande. Muito pesada. Tanto para você que ainda não tem experiência. Quanto para o seu bolso. Mas vamos lá, Tassísio. Como eu sempre digo. Aqui no canal. Os inscritos é quem mandam. E que tem a qualificação. Para ajudar. Na opinião dos outros inscritos. Aqui a gente é uma comunidade. E também a sugestão é a seguinte. Leia os comentários. Eu vou pedir agora para vocês. Meus inscritos. Galera. Vamos ajudar o Tassísio. Tassísio, entre em contato comigo também. Meu WhatsApp está lá no meu site. www.chicosepulveda.com.br Lá você vai ter meu WhatsApp. Você vai poder entrar em contato comigo. Eu vou com você. Se você quiser. A gente se encontra. E eu te ajudo. Faço questão, cara. Mas segue meu conselho. Eu não vou te orientar. Eu não vou te... Te... Te orientar, não. Mas eu não vou insistir. Nem dizer. Cara, pega 650. Seja feliz. Não faz isso, não, cara. É arriscado. E galera, vamos nessa? Vamos dar mais sugestão? Eu já dei essas sugestões aí. Eu dei as três sugestões. Twister, Honda 500F ou Honda 500X. E vocês? Qual a sugestão que vocês dão? Deixe aqui nos comentários. Vamos ajudar o Tassísio. O Tassísio, ele quer uma moto aí nesse padrão aí. Uma moto que ele vai usar para viagens esporádicas. Ele é alto. Ele tem 1,80m, 120kg. A esposa dele tem 1,81m, 80kg. São dois gigantes. Eu acho que a Twister vai dar certo. Ele não gosta de mototrail, pessoal. Então, por isso que eu escolhi a Twister e uma... E dois modelos crossover. Quer dizer, um modelo crossover e um modelo street. Street bicilíndrico, né? Que é a 500F. Eu acho que se adequa mais ao caso do Tassísio. Deixa aqui a opinião de vocês. Eu tô dando essas pausas aqui, galera. Porque isso aqui é um mastodonte, sabe? É um mastodonte aqui. Tem que prestar muita atenção para não pegar o retrovisor de ninguém. Eu não quero fazer isto. Então, Tassísio, é isso. Espero que você siga a minha orientação. Veja o que é melhor para você. Veja se é isso mesmo que você quer. Eu espero que você siga as minhas orientações. Siga as orientações dos inscritos. Tem muita sugestão boa aí. Eu tenho certeza que vai vir muita sugestão boa. Dê uma olhadinha. Tá? Dê uma olhadinha aqui nos comentários. Hoje o trânsito estava... Acima da média... Da porcaria. Tardose, viu? Não sei o que aconteceu. Se houve algum acidente. Mas hoje está... Terrível. 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 Enfim, pessoal. Desculpa esse vídeo com esse trânsito travado aí. Mas enfim, Tassísio. Eu espero que você... Tome a decisão acertada. Vá devagar. Comece devagar. Comece consciente. Não comece com uma moto que... Não dê um passo além do que sua perna pode alcançar. E aí eu não estou falando de grana. Eu estou falando de segurança mesmo. Tá certo? Galera, deixa aí os comentários. E pra fechar, eu vou falar agora da novidade, né? Pra quem já foi lá no meu site de rifas. Eu coloquei a Betsey, que é uma GV250, uma Kazinski Mirage. Pra quem reclamava que não tinha moto 250, custom, tá aí, ó. Kazinski Mirage, 250. A famosa Betsey do canal Bora Rodar. Chandler colocou na rifa. 20 reais, pessoal. Mil cotas. 20 reais. A galera já está aderindo aí. O pessoal já comprando. Estou muito feliz porque a adesão está sendo tremenda. Porque quem conhece Betsey sabe que a moto é espetacular. Pessoal, essa moto aí foi muito bem cuidada pelo Chandler. A moto totalmente equipada. A moto fez recentemente uma viagem aí de 4 mil quilômetros pra São Paulo. Foi e voltou, toda carregada. É só ir lá no canal Bora Rodar e acompanhar a viagem. Chandler está postando os vídeos de viagem. Espetáculo de moto. Moto robusta. Toda equipada, com seca suvaco, embreagem hidráulica. A primeira, a única moto no Brasil que tem embreagem hidráulica, né? A Kazinski Mirage. A única que tem embreagem hidráulica é essa. Seca suvaco, comando avançado. Galera, e o Chandler, ele trocou várias peças da moto. A moto era no 2006. Vão lá no site. Vocês vão ver toda a lista de acessórios que a moto tem, tá? Participem da rifa, vale a pena. 20 reais. Não está caro. Está um valor bem legal. E leiam as regras. É muito importante que vocês leiam as regras da rifa. Outra coisa. Coloquei uma novidade massa. Que eu fiquei doido de novo. Assim como eu fiquei doido quando eu botei o MT-07. Coloquei um Apache RT-R200 na rifa. 40 reais. 500 cotas. 500 cotas. Vai acabar rápido. Já estamos quase aí. Já alcançamos 10% das cotas vendidas, praticamente. Eu acho que termina, eu acho que em pouco tempo ele termina. Acho que em um mês a gente consegue fechar essa rifa. E eu vou rifar, tá? O Apache RT-R200, zero quilômetro. Zero quilômetro. Lançamento a moto, galera. Lançamento nacional. E eu estou rifando. Acessa lá. ChicoSepulveda.com.br Acompanhe lá no canal. Também as novidades. Aqui no canal as novidades. E lá no site. Tá bom? Um beijo para vocês. Peço desculpas aí pelo trânsito engarrafado. Mas hoje estava que estava. Tá bom? Tassísio, qualquer coisa eu estou à disposição. E se você quer me mandar uma mensagem, manda lá. Fale com arroba ChicoSepulveda.com.br Um beijo e até amanhã. Valeu. Fale com arroba ChicoSepulveda.com.br